O Hemocentro do Estado tem a responsabilidade de reforçar o estoque de sangue dos hospitais visando ao período da Copa do Mundo, quando milhares de turistas passarão pelo Rio Grande do Sul. A instituição se mobiliza. Durante 15 dias, o Hemocentro do Estado está com campanha para incentivar doações de sangue. O trabalho faz parte do plano de contingência para elevar o número de doadores em preparação para a Copa do Mundo. Nós temos que saber se vai funcionar a forma como nós planejamos e também queremos aumentar os nossos estoques para que não sejamos pegos de surpresa na Copa do Mundo. Rosângela fez a primeira doação dela e pretende tornar o ato um hábito. Acho que as pessoas têm que doar mais. Eu vou, Deus quiser, vou doar sempre. A meta pelo plano de contingência da Copa é aumentar em 30% o número de doações. Por mês, o Hemocentro conta com 2.200 doadores. Além da campanha voluntária, o setor de captação de doadores do Hemocentro mobilizou ONGs, grupos e parceiros para atingir a meta. Vamos ter turistas entrando pela fronteira, vindo de outros estados. Então, de repente, se um banco tiver uma necessidade, a gente tem que poder auxiliar. Para doar, é preciso ter entre 16 e 70 anos incompletos, estar com boa saúde e apresentar documento oficial com foto. O Hemocentro do Estado fica na Avenida Bento Gonçalves, 3722, região leste de Porto Alegre. O Arrissu informou que abriu licitação, modalidade e concorrência para a venda de 52 imóveis no próximo dia 25 de abril em todo o Estado. Há possibilidade de financiamento até 90% mediante aprovação de crédito imobiliário junto à agência bancária. Os interessados devem agendar visita pelos telefones 30255876 ou 30255788. As propostas devem ser entregues diretamente na Unidade de Gestão Patrimonial do Banco, na Avenida Francisco Traim, 427, em Porto Alegre, até às 10h30 do dia 25. O edital está disponível no site do banrisu.com.br. Aproximadamente 60 assentados do Movimento do Sem Terra, o MST, ocupam o prédio da Conab em Porto Alegre. Os agricultores exigem a retomada de projetos da companhia parados desde o segundo semestre de 2013. Reivindicam também a colocação em dia de pagamentos referentes ao programa de aquisição de alimentos. O governo federal já teria se comprometido com soluções para os problemas e pode negociar com uma comissão que representa assentamentos da região metropolitana e de outras áreas do estado. Ocupantes de prédio abandonado no centro de Porto Alegre aguardam decisão para permanecer no local. O Movimento Nacional de Luta pela Moradia fez hoje manifestação para ampliar o acesso a programas populares de habitação. O grupo que luta por moradia bloqueou as duas entradas da Caixa Econômica Federal no centro de Porto Alegre. A Caixa é o banco do governo federal e que representa a política do governo. Para os organizadores existe muita burocracia e a política é insuficiente para atender a grande demanda. A política brasileira construída pelos movimentos por esses que estão aqui hoje, ela é muito boa, muito eficiente, mas ainda insuficiente para as demandas que nós tínhamos reprimidas do tempo da ditadura e antes que não tinha política nenhuma de habitação. A Caixa vai aguardar aí que a liderança do movimento aqui nos entreguem a pauta de reivindicação para que a gente possa dialogar. Integrantes do mesmo grupo ocupam este prédio desde agosto de 2013. Localizado na esquina da rua Caldas Júnior com a Avenida Mauá, o local tem uma história conturbada. Por um lado, a Caixa Econômica Federal comprova ser a proprietária do prédio e também o sujeito que entrou com pedido de reintegração de posse alega que ele é o proprietário. Então nós ao certo não sabemos, isso está nas mãos do judiciário, mas nitidamente se percebe que está sendo usado para especulação imobiliária. Por dentro, tudo é bem organizado. No primeiro andar existe uma cozinha comunitária e também um brechó para a venda de roupas. Nos outros pavimentos, quartos com portas improvisadas. Encontramos Dona Lúcia, de 57 anos. Artesã, ela mostra o caderninho que leva para a sala de aula. Está estudando para o vestibular. Para a Ulix. Vai mudar a sua história de vida daí daqui para cá? Vai, vai, vai mudar sim. Neste prédio moram aproximadamente 30 famílias, entre crianças, jovens, adultos e idosos. E para viver nesta comunidade, tem que seguir alguns acordos de convivência. Dentre eles, a contribuição de dois reais para alimentação, o horário de silêncio e a restrição do uso de cigarros nos andares. Não entra droga de jeito nenhum, bebida principalmente, não temos. A nossa luta é outra, entendeu? A gente tem que estar focado em o que a gente quer. Qual é a luta? Casa. Esta é a quarta vez que o grupo ocupa o edifício. O risco, despejo, a gente não consegue dormir em paz. Cada dia que passa é uma notícia. A nossa expectativa agora é que o governo do estado, junto com a prefeitura, encontre uma saída. Ou financiar uma habitação diferente daquela ali, para esses que ocuparam. Ou a própria aquisição do prédio, para que as pessoas tenham, depois da reforma dele, condições de habitar naquele mesmo espaço. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao lote da malha fina do Imposto de Renda. No total, a instituição vai beneficiar mais de 130 mil contribuintes declarantes do Imposto de Renda de Pessoa Física entre 2008 e 2013, e que até o momento não receberam a restituição. No total, os valores a serem devolvidos estão acima de 315 milhões de reais. Para mais informações sobre a relação dos beneficiários, é só acessar o site da Receita. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã, meio de 30. Até lá! Música